Olá, salve, salve! O Estação Cultura desta quarta-feira está entrando no ar ao vivo pelo Sinal Digital da TVE. E no programa de hoje vamos falar sobre o Sur Fronteira, que acontece em Porto Alegre até domingo. E a Xana Galo faz a música do Estação Cultura desta quarta-feira. Sur Fronteira é uma atividade que faz parte do décimo Festival Internacional de Cinema da Fronteira. É a primeira edição desse ciclo de seminários, oficinas e rodadas de negócios aqui em Porto Alegre. Eu converso agora com o cineasta Zeca Brito sobre o Sur Fronteira, que tem atividades até domingo na capital e que depois acontece em Santana do Livramento e também com a cineasta argentina Paula Markovic, que está com várias atividades dentro da programação. A Paula, que ganhou dois troféus Urso de Prata no Festival de Berlim pelo filme El Prêmio. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Zeca, vamos começar explicando um pouco como essa atividade chega em Porto Alegre e ela que também depois tem uma segunda uma segunda sessão, podemos assim dizer, lá em Santana do Livramento. Seja bem-vindo. Obrigado, Domício. O Festival da Fronteira é sempre contando com o apoio da TVE nas suas décimas edições, nas suas dez edições. E esse ano, com esse desdobramento em Porto Alegre, que é as atividades de negócio e uma plataforma de mercado e de conhecimento, de troca cinematográfica, que a gente batizou de Sur Fronteira. Essas atividades começaram no Instituto Goethe na segunda-feira e estão acontecendo na Cinemateca Capitólio até domingo. E a ideia é trazer um pouco do que acontece lá na região da fronteira durante o festival, resgatar os nossos convidados, reconvidá-los novamente para que possam compartilhar com o público da capital gaúcha um pouco do que se pensou lá, do que se refletiu lá. E a Paula Markovic conquistou o prêmio de melhor direção no último Festival da Fronteira, com o filme Quadros na Escuridão, que ainda não foi lançado no Brasil, e que vai ser exibido amanhã na Cinemateca Capitólio, às 18 horas. E então, cumprindo essa relação orgânica com o festival, que a premiou e que agora atrasa Porto Alegre, para que ela possa compartilhar um pouco da sua cinematografia. Bom, e justamente falando sobre esse compartilhamento, sobre essa troca, esse câmbio, queria que a Paula falasse um pouco sobre essa experiência de estar participando desse festival lá em Bajé. Como foi essa experiência, Paula, para ti? Bom, antes que nada, muitas gracias por a entrevista, por tudo. Estou feliz no Brasil. E para mim foi um dos festivales mais hermosos que eu estou na minha vida. e estou muito agradecida a Sec, a Fred e todos os amigos do Festival da Fronteira, porque foi um encontro amoroso com as obras, com as películas, com um cuidado muito especial, e com um discurso muito certinho e muito expressivo, como cuidar do que estamos dizendo. É um momento muito delicado no mundo, onde o que estamos mostrando e o que estamos dizendo é algo muito importante. Principalmente o Brasil, que tem, às vezes, uma certa dificuldade de se comunicar com o resto da América Latina, né? Então, a gente ver essa situação que está acontecendo nos países vizinhos e poder ter essa troca através da arte, que é uma linguagem mais universal com os próprios idiomas, né? Nos facilita também bastante, né, Zé? Essa é a ideia também, né? O festival tem essa questão de estar em uma faixa de fronteira e de trabalhar os dois idiomas. Então, o festival que trabalha a questão da lusofonia, e a gente tem feito isso nos últimos anos, tanto trazendo os países da África que falam a língua portuguesa, como Portugal mesmo, como o da Ásia, Macau, que a gente já trouxe, como os países da língua espanhola, tanto que fazem fronteira com o Brasil, mas também os países do Caribe, México, com a presença da Paula. Tem sido uma preocupação nossa mostrar que essa questão do idioma nos interessa e a gente pode se comunicar com diferentes culturas e a gente tem uma história comum que pode também ser contada através dessa cinematografia. Eu acho que isso também diz muito sobre o cinema da Paula, que é um cinema bastante autoral, que fala muito de questões pessoais dela, da Argentina, mas que também se comunicam com o Brasil. Eu acho que seria interessante até um pouco tu fazer uma avaliação da tua cinematografia. Os filmes que a gente vai ver amanhã no Capitólio e que a gente vai ver sexta, falam também do teu país, né? Podemos começar falando sobre o El Prêmio, que nós temos imagens, já estamos rodando ali. por favor, pode falar um pouco sobre essa película. Bom, essa película a rodé em San Clemente del Tuyú, que é o meu povo de infância, e conta a história do exilio, que é... meus pais estavam semi-escondidos durante a ditadura argentina, dentro do país. Houve um fenômeno que foi o exilio, os que fugiram fora do país, e houve outro acontecimento, que foram os que se escondieron dentro do país, e que suas secuelas ou consequências são diferentes das do exilio. Porque o exilio tem, por um lado, o grande dolor de ter que huir, mas ao mesmo tempo tem o aprendizagem do viaje. Os que se escondieron dentro, tiveram que encerrar-se, que negar sua existência, que fingir que não estavam em nenhum lugar. E essa experiência, eu conto desde a infância. Então, com essa obra, quise reflexionar sobre que, quando há uma situação social cruel, injusta, o fascismo se respira, nos atraviesa a todos, incluindo a uma niña de 8 anos. Ou seja, às vezes temos a sensação de que podemos estar a salvo, escondernos talvez, que podemos protegermos, mas é muito difícil, por isso estão peligrosos os estados de crueldade e de fascismo, porque atraviesam, atraviesam tudo como um veneno no ar, do qual tem que cuidar. Interessante, até ajudando para quem não entende espanhol, para a gente é muito comum a questão do exilio, né? Muitos brasileiros foram exilados durante a ditadura militar, mas os pais da Paula tiveram que buscar um exílio interno, um exílio, ela chama, né? Buscar um refúgio dentro do próprio país, tendo que negar aquilo que se fazia. E o filme que a gente vai ver amanhã, que é a história do pai dela, o quadro Zinho na Escuridá, de um pintor que não pôde nunca exibir a sua produção, a sua pintura, por conta de um regime autoritário que impedia ele de expressar a sua produção artística. E é o prêmio, né? O filme que a Paula acabou de mencionar, é o filme vencedor do Ursula lá em Berlim. É o primeiro prêmio da Paula, o primeiro filme da Paula como diretora, né? Tu que normalmente escreve, trabalha com roteiro, né? Com os guiões, escrevendo os filmes, dessa vez tu atuou como na direção e foste premiada. Esse filme vai ser exibido quando? Esse filme vai ser exibido na sexta-feira, às quatro da tarde. Aí temos uma sessão comentada. Em ambas, a Paula vai estar lá para poder receber quem tiver interesse em debater, mesmo que seja depois da meia hora do debate, a gente vai para um café ali na esquina. A intenção da Paula é realmente conhecer os brasileiros, os realizadores e poder trocar. Ela é muito, nesse sentido, muito generosa tem sido com quem tem participado da oficina, com os realizadores que ela tem conhecido, tanto lá em Bagé quanto aqui em Porto Alegre. Bom, o segundo filme, o filme premiado aí no Festival de Fronteira é o filme O Quadro, isso? Quadros na Escuridão. Quadros na Escuridão. Fala um pouco sobre esse filme. O Zeca já falou um pouquinho, mas, por favor. Bom, o primeiro filme, o premio, se tratou de a experiência do insilio durante a dictadura e o segundo filme de as secuelas de essa dictadura, porque meu pai era um artista, tenho toda a sua obra, gran parte da sua obra é inédita ainda, porque quando há de novo um estado fascista, há um estado de represão, de crueldade, não somente estão em perigo vidas, mas também obras de arte, sonhos, criatividade. Então, uma parte das secuelas da dictadura também é esse encerro. E meu pai e minha mãe também, os dois eram artistas plásticos, mas, claro, se não podiam mostrarse eles, não podiam mostrar suas obras. Então, eu escrevi alguma vez uma reflexão sobre que as obras, os quadros também podem estar desaparecidos durante um tempo. Neste momento, para mim, é muito importante sacar as obras, os quadros reales à luz, tanto como a película. Então, já se fizeram algumas exposições da obra inédita que nunca havia sido vista antes. Me encantaria fazer uma exposição no Brasil. e nunca se havia visto essa obra e algumas mostras já estivem fazendo em alguns lugares da Europa. É, me tinha tirado a escuridão que é até uma invisibilidade das próprias vidas durante os estados totalitários. e a gente tem essas duas sessões comentadas e depois as inscrições já foram feitas para os pitchings, para as outras... A Paula, ela ministrou na segunda-feira uma masterclass no Gate, que ela havia preparado para a Sorbonne, apresentou ano passado na Sorbonne e foi a segunda apresentação da masterclass, foi aqui no Festival da Fronteira. Então, ela segue até domingo, ela vai estar acompanhando as apresentações dos pitchings no domingo. Quem tiver interesse de participar das atividades do festival, é só entrar no site festivaldafronteira.com.br e lá ainda existem atividades possíveis de se inscrever, como uma masterclass que vai acontecer no sábado com o Felipe Lopes da Art House do Rio de Janeiro, que vem falar sobre estratégias de distribuição que para a gente que está fora desse eixo Rio-São Paulo é muito importante entender como está funcionando o mercado audiovisual brasileiro e como que a nossa produção periférica pode ser inserida nesse grande circuito cinematográfico nacional. Bom, e depois de 25 a 29 de março o o Surfronteira volta aí para mais próximo da fronteira para Santana do Livramento mas também a programação está lá no site como o Zeca Brito falou festivaldafronteira.com.br barra atividades queria agradecer a presença de vocês dois parabéns pelo trabalho mais uma vez Zeca, mais uma vez parabéns também para as atividades todos amanhã às 6 da tarde e sexta-feira às 4 da tarde na Cinemateca Capitólio para conhecerem a cinematografia desta grande cineasta da América Latina uma das poucas mulheres no mundo que tem o urso de prato no Festival de Berlim com seu primeiro filme então é mais um feito está aqui em Porto Alegre e quer conhecer o público da cidade então vamos prestigiar Cinemateca Capitólio tão importante para a nossa cidade amanhã às 4 e sexta às 6 da tarde feito o convite a gente segue falando sobre obras amanhã às 6 e sexta às 4 a gente segue falando sobre obras e produção feminina com a música da Xana Galo uma gaúcha que está morando no Rio de Janeiro e acabou de lançar o EP Roda Rodou as três faixas narram histórias que buscam o empoderamento da mulher e a Xana Galo acompanhada pelo Michael Paiva mostra um pouco do trabalho autoral que vem desenvolvendo agora aqui no Estação Cultura e daqui a pouquinho a gente conversa por favor com vocês isso não é coisa que se diga uma mulher não sou brincadeira pra fazer de mal me quer sou a primavera que passou em seu jardim escute aqui rapaz espere um pouco você não sabe o que quer espero pra ver se a mentira é sincera pra ver se é intento ou que mal pra ver se o jazz vai sambar mantenho a firmeza me sinto subindo e descendo ladeiras meu coração me acompanha então me desculpe se lhe deixo desapontado sozinho na noite estrelada mas me cansei de esperar meu bem me desculpe se lhe deixo preocupado mas por entre ruas calçadas sozinha pretendo andar espero pra ver se a mentira é sincera espero pra ver se o jazz vai sambar cabeça erguida me sinto inteira subindo e descendo ladeiras meu coração me acompanha então me desculpe se lhe deixo desapontado sozinho na noite estrelada mas me cansei de esperar meu bem me desculpe se lhe deixo preocupado mas por entre ruas calçadas sozinha pretendo andar espero pra ver se a mentira é sincera espero pra ver se o jazz vai sambar cabeça erguida me sinto inteira subindo e descendo ladeiras meu coração me acompanha então me desculpe se lhe deixo desapontado sozinho na noite estrelada mas me cansei de esperar meu bem me desculpe se lhe deixo preocupado mas por entre ruas calçadas sozinha pretendo andar sozinha pretendo andar sozinha pretendo andar sozinha pretendo andar muito bem a Xena Galo e o Maiko Paiva continuam conosco no segundo bloco tem mais música Camarim é o nome do novo espaço cultural em Porto Alegre aberto ao público oficialmente desde o início de fevereiro o local tem na programação pequenas exposições feiras e encontros literários a bailarina ensaia a performance que será apresentada no final de março na sequência chegam as companheiras de cena nós vamos apresentar algo do tipo do universo da Simone Bovoire então vai ser Bovoire-se é o nome que a gente colocou e nós estamos estudando exatamente esse universo dela para poder fazer assim uma performance de 15 minutos mais ou menos intercalados no mesmo espaço está a feira de arte com a exposição de seis artistas até o dia 16 de março Carmen se inspira na natureza desde o foco a partir de flores ou de uma palmeira até nesse caso que é até uma construção um tapume que eu posso encontrar na rua e possa ressignificar esses elementos já Carlinhos fotógrafo jornalístico por mais de 40 anos diz brincar com as imagens trabalho até chegar a um resultado que me agrade não sei se vai agradar a todos mas eu acho que é legal também criar que as pessoas fiquem sigando procurem o que é isso aí enfim além de um ponto cultural é um lugar para o café para buscar um livro comprar no brechó e até negociar o cenário composto por móveis de uma loja de antiguidades há detalhes pessoais também algumas xícaras foram presente da avó de Cláudia peças com mais de 50 anos ao fundo a memória da dança em Porto Alegre o incentivo a memória a importância da memória assim como a gente tem a memória da cena que vocês estão vendo aqui atrás que a ideia são recortes sobre a história do teatro e da dança de Porto Alegre ao longo do tempo a gente começou com esse recorte da década de 80 e 90 pelas lentes do Cláudio Etes e nós temos também sempre o incentivo ao reuso a reciclagem a reutilização das coisas Camarim é lugar de preparação mas também de encontro e troca essenciais para a arte as próximas atividades são especiais em homenagem às mulheres mais informações sobre a programação do local nas redes sociais a gente faz um pequeno intervalo e volta em seguida com mais Estação Cultura em um instante só e aí 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 E aí